Cê é idiota? Oh! Ah, é outra build explosiva, jogo! Será que tem uma Brimstone Bombs ali? Jogo... Jogo... Cê... Jogo, por que que cê tá fazendo essas coisas comigo, cara? Cara! Ah, a gente começou com um triple shot aqui, então tá tranquilo, velho. Triple shot é... 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 Ah, Stranger... É, o que não é muito legal é só esse Stranger Tractor, né? Jogo... Mas vamos stock machine aqui numa... Ou eu posso pegar isso aqui? Eu posso pegar isso aqui? Eu posso pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu lá vou saber, rapaz? Early game com o Meat Boy, f***-se. Caras, eu vou fazer o seguinte, eu vou estourar aquela pedra e pegar o quarto estágio dele. Se tiver... se tiver, né? Não sou. Não. Vai lá, Meat Boy. Apavora ele, vai lá, apavora esses alibanóis ali, velho. Pode crer, pode crer, pode crer. Seja... seja... seja bem-vindo aí, rapaz. Aproveite a estadinha. A gente vai ser carregado pela p*** do Meat Boy no early game, muito bom. Ae, boa! Ae, boa! Mais um item de HP. Vai lá, pega o Larry pra nós ali. Vai lá, pega ele ali também. Vou pegar. Vou ficar... Vou ficar aqui de boas no can tomando um chá enquanto você faz o serviço. Hahahaha! Cara, que legal isso aqui, velho. Eu não entendi o sentido de você associar o verbo morrer com foi de arrasta pra cima, velho. Não, tipo, foi de base, foi jogar no vasco e tal, assim. Eu até entendo, sabe? Eu até entendo e tal. Mas, velho, foi de arrasta pra cima, mano. É por quê? Porque o pessoal fica... é por quê? Por causa desse papo de influencer de arrasta pra cima ou sei lá o quê? Os caras que falam que quer ganhar dinheiro, arrasta pra cima e o cara perde tudo? Só se for, né, velho? É que é... Vai no meu... veja meu fixado. Neymar, ganhei 30 reais. Cara, vai que essa p*** desse Neymar já me marcou várias vezes, velho. Do ver meu fixado. Ah, vai tomar no c***. Ainda bem que pelo menos a gente sabe que o item invisível é um marked. Por causa do Tinder, eu acho. Ah, é verdade, porque se no Tinder... É verdade, porque no Tinder, se você arrasta pra cima, você dá super like, né? E, às vezes, você pode acidentalmente dar super like. Você pode acidentalmente acabar dando super like numa pessoa... Nossa, esse cara é foda, né, velho? Se eu tenho canal... Tenho, tenho. Tenho canal no YouTube, sim, velho. Inclusive, eu posto lá toda semana, cara. Inclusive, se você já quiser dar uma inscrição ali, a gente já vai tá quase batendo os 1.500, se pá, velho. Ou o garoto. Secret Heart. NÃO! Nossa, Little Delirium, velho. Filha da p***, jogo. Ah, jogo. Vai se ferrar com Little Delirium, rapaz. Só que agora esse negócio de super like no Tinder, você tem que pagar o Tinder Plus pra você ter super like, velho. E o foda é que boa parte dos super likes que eu dava no Tinder quando era de graça nunca foi recíproco, velho. Ah, eu vou pegar o Little Delirium, velho. Dane-se. Eu estou caótico hoje. Tem gente que tenta procurar meu canal e acaba caindo no canal do Felipe Neto. Vai vendo, velho. Isso que eu também chamo Felipe. Aí você já tira uma base, né? Não, eu falo, não, não, não. Às vezes não é nem isso. Às vezes é só ser meio lerdo assim. Até eu às vezes sou meio lerdo assim por causa do meu TDAH e não percebo certas coisas, velho. Tipo, sei lá, perceber sinal de que a morena tá interessada em você e você fica lá que nem um tonto achando que é só alguma coisa casual, tá ligado? Ou a sua paranoia pega a fala alta e você começa a achar que talvez ela tá, sei lá, querendo dar um golpe no seu. É, resumindo, arrasta pra cima que você vê. Cara, a gente tá com dois Meat Boy carregando a gente nessa run, velho. Ah, não tinha me tocado que o descascador de batata ele pega e aumenta o dano do seu personagem? Vai lá, Meat Boy, carrega nós ali, fião! Vai lá, molecote! Cara, o nosso status tá muito cagado e o que tá carregando a gente é só esses familiar nosso, velho. Esse também tem 10 minutos de agosto aí. Obrigado pelo feedback, rapaz. Pode ficar à vontade aí, tá? Só seja respeitoso no chat, não fique spamando trozoba de Ask 2 que tá tudo ótimo. Nenhum maluco que já chegou aqui no 220 já mandando trozoba de Ask 2, velho, tá louco. Começa a limitar o número de caracteres que os usuários podem mandar no chat aqui porque tá foda, velho. É sacane. Sérgio Sacane é o gordão foguetes lá. Da vez que alguém fala sacane eu lembro do Sérgio Sacane que é o gordão foguetes, né? Elon Musk é o cara. Elon Musk é o que? Elon Musk. Porque o Elon Musk é o cara. Gordão foguetes. É que tem vários gordão na internet, né? Tem o gordão foguetes que é o Sérgio Sacane. Tem o gordão Ucrânia que é o Ancapsu. Velho, o cara tá fazendo uma p*** de uma rifa pra mandar uma caminhonete pra Ucrânia, pra coisa lá, velho. Não é à toa que o cara da Brain Elite BR... Uh, isso aqui é coisa boa. Vou voltando. Não é à toa que o cara da Brain Elite BR vive fazendo bullying com o gordão Ucrânia, pô, velho. É, e se eu também continuar nessa, daqui uns dias eu acabo virando o Gordão Isaac também, né? Very nice! Não, não, não. Gordão Isaac eu não vou virar porque eu tô fazendo academia e tal, então tá de boas, tá? A gente pegou o Eternal Heart. Esse Eternal Heart ele vai permitir a gente pegar mais um Meat Boy pra gente. Vai! Olha lá, ó. Bum. Hahahaha Dois Meat Boy level 4. É, vai subestimando o descascador de batata, vai. Sendo literalmente carregado pelos Meat Boys nessa run. Cara, eu tenho um odio dessas mascrinhas, velho. Na moral. D6. Olha lá. É legal que os Meat Boy eles tão carregando a gente aqui, ó. Se liga. Hahahaha Hahahaha A gente vai. Vamos lá usar a sala do D6 então. Bora, partiu. O que pode vir de ruim aqui pra gente? Uuuu. Uuuu. Nossa Senhora. Tu vê que o negócio... Tu vê que o efeito dessa sala foi feito pra ser medonho, né? Porque a tela escurece, a tela treme assim. Nossa, parece que deu alguma coisa ruim aqui, né? Ó, isso aqui até que não é ruim de se trabalhar. Poder segurar até duas cartas, eu diria que é interessante até. Cara, o que que tá dando knockback pra gente aqui, bicho? Uuuu. Steam sale. Eu gosto de Steam sale. Pô, véio. Pô, cara. Se eu soubesse que eu ia enfrentar esse boss era pra eu ter deixado pelo menos um level 3 ou sei lá o quê. Olha lá, ó. Agora eles vão correr tudo atrás de nós. Agora a gente vai pegar só mais um pedaço de carne. Filha da mãe, velho. Ah, rapazes. A gente... A pergunta aí. A gente tanca essa rota alternativa? Haha, já fomos, velho. Cara, essa sala aqui é golpe, velho. Nossa, eu já chamo boys. Tá, vamo estourar essas fogueiras aqui. Vai que alguma delas dá soul heart, porque... Vai lá, vai lá, Mitch boy! Ai, outra build explosiva, jogo. Caramba, velho. Para um pouco. Jogo, pelo amor de Deus, jogo. Chega de build explosiva, por favor. Por favor, cara. Eu já não superei... Eu já não superei a última. O problema mais complicado disso aqui tudo é que a gente ainda tá com Cricket's Body nessa build, velho. A gente tá com Cricket's Body aqui. Ou seja, as bombas... As bombas que a gente soltar, elas vão se dividir em outras bombas menores ainda. Vai lá, Mitch boy, por favor. Carrega nós aí, porque... O negócio tá foda, cara. Por nada não, assim. Mas tá meio complicado, né? Eu rolei aqui hoje, velho. Só descoração de HP, sabe? Build explosiva, assim. Tá ligado? Tá... Tá tenso o negócio, cara. Pô, ao menos um... Cara, ao menos um Blast Resistance aqui ia salvar nós, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, boa. Pegou ele pra nós. Ó, assim, tem uma restocking machine e a gente pode, talvez, trabalhar com ela. Só estourar os shopkeepers aqui, achar uma sala secreta, ver se tem grana pra gente poder pegar aqui. O que que isso aqui faz? Ah, Pilberding. Eu sou traumatizado com esse barulho de efeito negativo de pílula, velho. Porque, às vezes, eu pego, olho e falo assim... Cara, eu tenho um ótimo dessas salas com espinhos, velho. Tu entra rápido, você nem vê os espinhos. Na hora que tu vê, você já tá indo de base, cara. Por isso que é uma balls of steel essa pílula. Vai, jogo! Ah, eu odeio essa pílula nessa bosta, velho. Por favor, jogo. Eu suplico. Eu suplico, jogo. Ah, nossa, velho. O escapulário salvou nós. Caraca. Chat, eu tô com medo dessa run, velho. Eu tô com muito medo dessa run. Não, duro que os Meat Boy, eles tão atacando o bicho errado pra piorar, velho. Isso, 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 isso. Pega eles aí. Pega eles aí. Pega eles aí. Pega eles aí. CP. Ah, eu vou ter que estourar essa máquina, velho. Eu poderia usar ela, porque eu sei que ela é da Soul Heart. Eu poderia, mas, pô, eu tô precisando da grana, velho. Spider Baby, Ghost Baby. É, pra você que tinha falado de Sad Bombs agora há pouco. É, mas eu acho que... O problema da Sad Bombs com Dr. Feitus é que a sinergia dela é meio nichadinha, né? Ela é baseada em sorte, né? Vai lá. Pega, 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 pega ali! Pega ali! Pega ali! Eu não quero acertar minha bomba em ninguém, não, velho. Ah lá, o jogo pelo menos deu uma morena pra nós enfrentar aqui. A morena é legal, é bom pra apreciar... É bom pelo menos pra apreciar a morena, assim, sabe? Opa! Pelo menos o HP já vai salvar bem a gente aqui. Vai lá, vai lá, o Meat Boy. Carrega nós aí, fazendo favor. Porque eu não vou querer ficar usando bomba torto direito assim não, velho. Sai fora, rapaz. Cara, que medo, mano. Se ele tá dançando é porque... O que que tem de... O que que tem de qualidade... Caraca, meu irmão. É, definitivamente, definitivamente o negócio foi de 0 a 100 muito. Que pariu, meu irmão. Isso aqui tá perigoso, velho. É, não é bom ficar exagerando muito em soltar bomba, não. Porque, pô... Ao mesmo tempo que esse negócio tá legal, a gente pode acabar indo de base, velho. Caraca, velho. Olha isso aqui. É, a gente tá com Demadition aqui, pô. Demadition ainda pode salvar nós aqui na Run, pá. Vai lá, vai lá, TechX. Por favor. Não f*** de não, vai. Não f***, velho. Eu não... Eu não fiz o delírio com esse Persuksi Boys aqui. Acho que eu vou ter que ir pra catedral com ele ainda pra eu liberar o... O... O Polaroid, né? Ah, isso, bom. Apareceu Eternal Heart pra gente. Largue ele lá. Largue ele lá. Largue ele lá guardado no canto. É, era pra guardar lá no lado não. Era pra usar não, velho. Ah, não. Não. Cara, essa build tá muito perigosa, velho. Cara, você sabe o que tá complicado aqui ainda, velho? Que o short speed do nosso personagem tá muito alto. Oh, mais um Eternal Heart. Olha. Pouco a pouco o jogo tá salvando nós. Ah, mas os Eternal Heart tá aparecendo por causa das peças da chave que a gente pegou. Sai pra lá, Grand Junior. Sai pra lá. Não quero problema com você, não. Safado. Vagabundo. Cara, eu tô sentindo que aqui eu vou acabar indo fazer um rush, viu? Não, não. Até que tá divertido assim. O problema é só... O problema é um só. Volatilidade, tá ligado? É, mas aí tu pegar e dar um bloat pra mim, né, jogo? Aí você tá querendo ferrar comigo, né, cara? Little Brinstone. Ah, vai servir. Cara, eu tô falando... Cara, eu tô falando. Isso aqui tá... Isso aqui tá perigosíssimo, velho. Tá bom. Se o boss ele não tá... E nem pro boss tá perto da gente aqui ainda, velho. Isso. Vai lá, 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 vai lá. Ah, não. Deletar o bloat ainda aceitou. Olha, rapaz. É... É, não. Esse jogo tá de fuleiragem com a minha cara, rapaz. Não é possível um negócio desse. É, cara. Pior que esse Sad Bombs, ele tá bem legal, viu? Ah, não. Não, não. Isso tá vendo aqui perto de mim, não, cara. Ah, ótimo. Um host. Que legal. Valeu, Meat Boy. Aí sim. Esse... Esse... Esse é meu patrão. Boa, Meat Boy. Aí sim, garotão. Não, vai se ferrar, jogo. Eu não vou usar pílula. Eu não vou usar pílula. Já falei. Pare de tomar a pílula. Já dizia aquela música brega. Cara, é... É tipo assim... É uma bicudada que eu dou nessas bombas. É o mini ataque cardíaco que eu tenho, tá ligado? Será que tem uma Brinstone Bombs ali? Jogo... 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 Jogo, por que que você tá fazendo essas coisas comigo, cara? Por que que você tá fazendo essas coisas comigo, velho? Ah, mano, não... Eu peguei pra fazer o rush porque eu sou burro. Porque eu sou burro eu vou fazer. Eu vou fazer o rush porque eu sou burro. Só pode. Feijão carioca. Bora, partiu. Epífora. Não, não, não. Obrigado, jogo. Passo. Cara, aqui assim... Opa! Apareceu o Crawl Space aqui. Será que tem coisa boa pra nós? Olha, jogo. Posso falar uma coisa pra você? Falar uma coisa pra você? Falar uma coisa pra você? Cê sal... Aqui cê salvou. Aqui cê salvou. Aqui cê salvou. Nossa, salvou pra c******. Ah, vamo pegar esse... Vamo pegar isso aqui também. Vamo... Vamo... Vamo assegurar que a gente vai fazer uma run. Vamo... Vamo assegurar assim a... A consistência dessa run, tá bom? Porque o negócio tá perigoso, velho. Mas por que que o TecX não tá funcionando? Aperta as lágras nesse... Solta. Ela pega e... Ô, Meat Boy. É por cê... É por cê... Os cidadões. É por cês pegar e ir na direção dele ali, sabe? É por cês ficar tipo em cima dele. Enchendo o saco dele ali, tá vendo? Porque eu tô com pouco HP. A minha build está muito volátil. E tá perigoso isso aqui, cara. Se eu tivesse com algum Pyromania, com algum item assim que sei lá, me permitisse invencibilidade ou sei lá o que, tudo bem, sabe? Tudo bem. Tudo bem. Mas o negócio tá... Mas o negócio tá perigoso, cara. Sabe? Tipo... Nossa. Mas pelo menos... Mas se pega uma série de bombes no bichão ali, velho. Rapaz. Rapaz. O bicho tá... É um nuke, literalmente, né? Olha lá. Cara, isso tá bonito. Ó, ó. Mas fala o que for. Essa build tá bonita, velho. Ó, velho. Para com esse Stonehole Project aí. Pelo amor de Deus. Vai. Vai. Vai lá, set-bomb. Ainda bem que o Wafer... O Wafer tá carregando. Tá soltando. Boa. Solta o laser do Zuckerberg mesmo, filho da... Só mais uma. Só mais uma e já... Aí. Caras, uma pergunta. Para eu liberar o Polaroid, eu tenho que fazer o... Eu tenho que fazer o Isaac, né? Com o Portano negativo. É alguma parada assim? Ah, tá. Beleza. Eu quero ver conseguir fazer o Isaac, velho, com essa build. Eu vou lá... Isso mesmo. Vai lá, os Meat Boy. Carrega nós aí fazendo favor. Porque eu não quero... Eu não quero... Eu não quero perder essa run por besteira, velho. Isso. Boa. Pega os foguetes aí para nós. Cara, a gente ainda leva a sorte que o... A bomba com o Tech X, ela fica tipo com uma aura de... De coisa em volta, né? Ela fica tipo com uma... Com um anel de energia em volta dela, o que causa dano constante no inimigo e tudo mais. Vai lá. Isso. Pega, 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 pega isso aí para nós aí. Boa, 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 boa. A verdade, a gente tá com a pata de... A gente tá com a pata de macaco e o coisa ali. Então essas duas coisas vão salvar nós. Vai, 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 vai. Olha, rapaz do céu, velho. Cara, do céu, velho. Que bicho. Oh, rapaz. Cara, essa aqui... Oh, velho, essa aqui foi de encher o c... de cisco, viu? Tchau. Tchau. Tchau.